O soldado gostou tanto que me levou pra cantar lá pra ver Chegou a olhar e me pro rosto um lourou muito doido Lá dentro do lourou, ele falou pra mim e falou qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só pros teus arrepentando Forte na porta Forte na vida Ele falou pode crer meu, cala teu boca Senão mostra os teus dentes pra dentro Ele bem caladinho, quando ele foi, no outro dia o dragorado falou Quem é o cantor? Eu disse pronto Se apaga você, tá solto Mas nunca mais cante esse negócio de vorentina Graças a Deus Desde esse dia pra cá Nunca mais cante esse negócio de vorentina Isso é uma coisa que todo mundo abusa Esse negócio de vorentina Eu quero é ser gato e chuvaco Se eu te testo agora de vorentina Agora eu vou cantar pra vocês uma música de uma perna de carro que chama Fora em vorentina Agora eu vou cantar pra vocês uma música de vorentina Não sei se eu me amarei Pra ter conhecimento Obrigado, obrigado pelo carinho Valeu a bunda, obrigado 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 Obrigado